Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos ouvintes, é com muita alegria que estamos lá novamente levando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, aos vossos lares que permita que realmente possamos conseguir o nosso intento e que cada lar que está sintonizado nesse momento com a nossa emissora possa estar recebendo os repúvios de nosso Mestre Jesus Fazendo parte do grupo, deste culto de hoje nossa companheira Cléia Donato, Ayrton Dias e hoje também nosso companheiro César Brito lá no estúdio, nosso companheiro Pablo e esse que vos fala de Dienio Barreto Antes de iniciarmos o nosso programa nós temos um convite muito importante a fazer é que este ano a União Municipal Espírita de Nilópolis que é o órgão que coordena o Movimento Espírita em nossa cidade aquele município pequenininho da Baixada Fluminense está completando 60 anos e também nós estaremos realizando agora no final de agosto a 60ª Semana Espírita de Nilópolis que vai do dia 25 até o dia 31 de agosto e queremos convidar para o primeiro dia que é o dia 25 em que nós estaremos durante toda esta semana homenageando Leopoldo Machado que foi um dos líderes do Movimento Espírita de nossa cidade e se tornou conhecido não só no Brasil como também em outros países pela sua colaboração, pela sua contribuição a divulgação da Doutrina Espírita e Leopoldo Machado nessa homenagem nós vamos falar de alguma das bandeiras que esse companheiro levantou ao seu tempo por isso o tema central da semana será Leopoldo Machado um homem várias bandeiras e no dia 25 que é o domingo quarto domingo de agosto nós estaremos lá no Centro Espírita caminhemos com humildade na rua Rodrigues Alves 1544 comemorando o aniversário da UME através de um evento que nós chamamos de Unenarte é a quarta Unenarte Unenarte é comemoração do aniversário da UME através da arte e como o nome já diz nós teremos música nós teremos poesia nós teremos esquetes sobre Leopoldo Machado e esse evento vai ter início às 17 horas do dia 25 de agosto depois a semana continua mas quem for ao primeiro dia será informado dos outros dias sendo que como é dia da semana as reuniões serão todas durante a noite às 19h30 em alguns dos centros espírita de Nilópolis e também nós queremos fazer um pedido para que todos aqueles que estão nos ouvindo possam colaborar financeiramente com a nossa emissora com toda a instituição no Brasil está passando por dificuldades nesse sentido também a emissora não poderia ser diferente porque ela vive de contribuições e nós então pedimos que quem não faz parte do clube da fraternidade possa fazê-lo nós temos duas maneiras um é pelo telefone e o telefone da Rádio em Janeiro para essa finalidade é o 3386 1422 ou pela internet www.radiorio.com.br www.radiorio.com.br e também lembrar que o presidente da Funtas que é a mantenedora da rádio está enviando para todos os nossos colaboradores uma carta pedindo que além da contribuição normal nós possamos contribuir com mais 25 reais nesses 4 meses que vem pela frente com parcela de 25 reais em cada mês então peço que realmente faça um esforço atendo a solicitação para que a emissora possa continuar no ar com isso vamos iniciar o nosso culto passando a palavra ao nosso companheiro César e para a leitura da mensagem inicial sendo que em esse mês de agosto todos os quatro programas serão um já passou mas daqui para frente também nós estaremos divulgando a necessidade de termos em nossos lares esse culto esse evangelho no lar mas também o evangelho em nossos corações boa tarde caros irmãos essa página está contida no livro culto do evangelho no lar pelo espírito Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier o nome é Jesus no lar o culto do evangelho no lar aperfeiçoa o homem o homem aperfeiçoado ilumina a família a família iluminada eleva a nação o homem evangelizado adquire compreensão e amor a família iluminada conquista entendimento e harmonia a comunidade melhorada produz trabalho e fraternidade a nação elevada orienta-se no direito na justiça e no bem espiritismo sem evangelho é o fenômeno ou o raciocínio o fenômeno deslumbra o raciocínio indaga descobrir novos campos de luta e pensar em torno deles não expressa tudo imprescindível conhecer o próprio destino não basta pois a certeza de que a vida continua infinita além da morte é necessário esclarecer o errado o certo é clarear o caminho do evangelho no lar depende o aprimoramento do homem do homem edificado em Jesus Cristo depende a melhoria e a redenção do mundo Jesus divino divino e amorável mestre nesse momento elevamos o pensamento a ti primeiramente para agradecer a oportunidade de aqui estarmos nesta emissora senhor que como a propaganda informa é a emissora que toda a família pode ouvir e que essa mensagem possa calar fundo nos corações que estão nos ouvindo também o decorrer do programa senhor em que estaremos ressaltando a necessidade de termos a tua presença em nossos lares e em nossos corações e que essa presença se perdure não só hoje mas para todo o centro nós vamos agora estudar o evangelho o capítulo é o 27 qualidades da prece o item é o 1 quando orar diz não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa quando quiseres orar entrai para o vosso quarto e fechada a porta orai a vosso pai que em secreto e vosso pai que vê o que se passa em secreto vos dará a recompensa não cuideis de pedir muito nas vossas preces como fazem os pagãos os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos não vos torneis semelhantes a eles porque vosso pai sabe do que é que tem de necessidade antes que lhe peças São Mateus 6 5 a 8 item 2 quando vos aprestardes para orar se tiveres qualquer coisa contra alguém perdoar perdoai-lhe a fim de que vosso pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados se não perdoardes vosso vosso pai que está nos está nos céus também não vos perdoará os pecados novamente São Mateus o item é o 3 também disse esta parábola alguns que punham a sua confiança em si mesmo como sendo justos e desprezavam os outros dois homens subiram ao templo para orar um era fariseu publicano publicano o outro o fariseu conservando-se de pé orava assim como consigo mesmo meu Deus rendo-vos graças por não ser como os outros homens que são ladrões injustos e adúlteros nem mesmo como esse publicano jejuo duas vezes na semana dou o dízimo de tudo o que possui possui o publicano ao contrário conservando-se afastado não ousava sequer erguer os olhos ao céu mas batia no peito dizendo meu Deus tem piedade de mim que sou um pecador declaro-vos que este voltou para sua casa justificado e o outro não porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado vamos ao quarto vamos então vamos Jesus definiu claramente as qualidades da prece quando orar diz ele não vos ponhais em evidência antes orai em secreto não afeteis orar muito pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados mas pela sinceridade delas antes de orar diz se tivesse qualquer coisa contra alguém perdoai-lhe visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário a caridade orai enfim com humildade como o publicano e não como não como orgulho como o fariseu examinai os vossos defeitos não as vossas qualidades e se vos comparades aos outros procurai o que há em vós de mal é difícil orar tem que fazer uma limpeza de consciência antes de começar a oração porque na realidade quando a gente ora a gente só sabe pedir 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 obter interesse mas também a gente não pode estar exagerando nos nossos pedidos nós temos que lembrar que nós também temos muito a agradecer quantas e quantas coisas nós recebemos da espiritualidade maior de Jesus de Deus e até mesmo do encarnado a gente ora quando a gente está esperando que venha do céu o nosso pedido e que na verdade aquele que está conosco no dia a dia vem nos socorrer o encarnado e a gente não percebe que o nosso pedido foi atendido não entendi eu pedi a Deus e eu recebi essa do meu do meu irmão ou do meu parente do meu vizinho mas como é porque era pra ver pelo encarnado que é pra nos mostrar que nós aqui na terra encarnados podemos fazer muito pelos nossos irmãos de jornada não é? no nosso irmão do dia a dia e a prece é muito importante em nossas vidas não deixem de orar nós queremos lembrar que a qualidade da prece como demonstrou Jesus depois das palavras de Allan Kardec que foi o último texto lido elas são avaliadas as preces pelo sentimento que a pessoa coloca nessa prece não são as palavras bonitas difíceis não é cumprimento o tamanho da prece nem tampouco é muito menos uma prece dita como se a pessoa estivesse falando com deficientes auditivos a prece ela deve ser o sentimento de cada criatura que se queda ao infinito amor de Deus sem isso realmente dizer ah então não faz não entre não fazer uma prece e fazê-la vamos fazer mas a gente também tem que se educar a gente tem que procurar fazer o melhor e o melhor da prece é realmente que ela saia não apenas dos lábios como era a prece do fariseu mas que ela saia do coração na prece com humildade uma prece que saiba agradecer também como a Caia falou porque mais a frente nós iremos estudar as partes que a prece contém e uma delas é o agradecimento então é importante que a gente saiba fazer essa oração tendo sempre como modelo a prece que Jesus nos legou que é o chamado Pai Nosso ou oração dominical nela nós vamos encontrar todos os elementos de uma prece e ela é curtinha se a gente for analisar o Pai Nosso olhando para um cronômetro nós vamos ver que mesmo lendo ou recitando a prece devagar ela não chega a um minuto são cinquenta e poucos segundos apenas e nesses poucos segundos Jesus nos ensinou a falarmos com Deus tudo aquilo que é necessário portanto vamos aprender a orar e utilizar sempre a prece porque nós às vezes não fazemos ideia da força que uma prece possui de quantas pessoas são beneficiadas quando oram nos momentos mais difíceis que sejam doenças que sejam problemas na área do psiquismo que seja influência espiritual a prece sempre é o primeiro remédio e portanto vamos aprender a orar e não também deixar de orarmos em nossos lares porque esse é inclusive o objetivo dos programas durante esse mês de agosto incentivar os lares a instituírem o culto do evangelho tem uma reunião semanal em que através da prece do estudo de um evangelho segundo o espiritismo estejamos atraindo os bons espíritos para que a nossa vida a vida dentro do lar a vida em família seja mais tranquila e pouco mais eficiente em seus objetivos nós estamos chegando ao final do nosso programa e nosso companheiro Ayrton vai ler a poesia para que possamos chegar ao final do nosso programa esta página está inserida no livro culto do evangelho no lar faça do seu lar o lar de Jesus a igreja em casa do culto cristão do lar nasce a fonte cristalina de bênçãos da paz divina de dons da divina luz nele aprendemos a amar a dor a luta e a alegria e a iluminar cada dia na inspiração de Jesus cultiva em teu doce abrigo a sublime sementeira que te guarda a vida inteira no amor e na consolação sentirás então contigo sobre a crença que te abraza o evangelho vivo em casa é o mestre no coração João de Deus do livro LAC Psicografia de Francisco Cândido Xavier querido mestre nos instantes finais de nosso culto queremos te agradecer por aqui estarmos por esta emissora por todos aqueles que de uma forma ou de outra colaboram com ela com o trabalho com amor dedicação que nós possamos assim estar sempre ativos com saúde para que possamos vir aqui para levar o programa fazer a continuação dele que nossos amigos espirituais possam estar presentes nesse instante em todos os lares abraçando a todos os aniversariantes do mês de agosto sinto-se abraçados pela equipe do culto cristão no ar e muita paz a todos este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio rio de janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário tchau tchau tchau